Corintiana, olha só quem o Corinthians está interessado, mais um jogador do Cuiabá pode estar pintando no Corigão neste ano de 2024, fiel. Olha só quem pode reforçar o meio campo do Timão e o Augusto Melo já entrou em contato com a gente do jogador, hein. O acerto com o Ranieri do Cuiabá, o Corinthians quer outro jogador da equipe do Cuiabá, se trata-se de outro volante, Denilson, que foi um dos destaques, revelações do time cuiabano, jogador tem 22 anos, só que o Corinthians enfrenta concorrência aí de diversos clubes aí da Série A, Internacional, Fluminense e Vasco, já consultaram o jogador e o clube, e segundo informações também vindas lá do clube cuiabano, o Borussia Mönchengladbach lá da Alemanha também pretende fazer uma proposta. O Augusto Melo entrou em contato com o time com o Cuiabá, para entender melhor sobre a situação do atleta, e pretende fazer uma proposta ao volante dos próximos dias. Lembrando que hoje, 1º de janeiro, o Duílio não é mais presidente do Corinthians, aleluia senhor, muito obrigado senhor. Augusto Melo assume amanhã, dia 2, e ele prometeu para a torcida aí diversas vezes apresentar diversos reforços quando ele for anunciado aí, quando ele tomar posse finalmente aí da presidência do Corinthians. E o volante do Cuiabá, Denilson, é um bom nome para a equipe corintiana? Deixa a opinião de vocês aí no comentário, tamo junto, forte abraço, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações, canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão, tamo junto, Deus abençoe o ano de cada um de vocês, 2024 melhor para todo mundo, para todas as famílias, para o Corinthians, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians! Tchau!